E com cinco ou seis metas é fácil fazer um castelo Corro lábio em torno da mão e me dou uma lua E de passo chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um brilho de tinta cair um pedacinho azul no papel Deixando-te mais justo, uma linda bem corta por lá no céu Vai no ombro, contornando a ilha da curva Norte e sul, vou com ela Viajando lá, mas pequenininho estendor Pinto um barco dela, branco na vermelha Junto o céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um avião Pode treinar tudo em volta Colomindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo Serenito e se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso e no seguro eu faço o mundo E o menino caminha e caminhando chega no segundo E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos E lotar E lotar não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois com vida liga ou chorar Nesta estrada Nesta estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá, o que virá, o que virá Ninguém sabe, bem ao certo ou devagar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá 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 Numa luna qualquer eu desenho um sol amarelo E descolorirá E com cinco ou seis letras é parte fazer das pés E descolorirá O cheiro simples compasso e no seguro eu faço o mundo crossar Mais tenho anos Minha Nice Minha 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 Obrigado. Obrigado.